Oi amigos tudo bem com vocês eu espero que você esteja muito bem gente trouxe para você hoje uma receita que o pessoal tem pedido muito que trouxe um resultado incrível para muitas pessoas que usou essa receita que eu vou te explicar hoje gente essa receita ela é maravilhosa para você que precisa clarear a sua pele está com manchas de melasma manchas de sol precisa de um clareamento urgente essa receita serve para você para você também que já está com idade avançada com muitas rugas no rosto está realmente com a pele caída agora se você ainda jovem também vai se beneficiar pois além de tudo você consegue prevenir o envelhecimento precoce na sua pele mas é importante você seguir cada etapa da aplicação dessa receita forma de preparo e armazenamento para que você tenha um resultado benéfico que você merece na sua pele e antes de ir para o vídeo não se esqueça de deixar o like no vídeo o seu joinha é importante para ajudar na divulgação e fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas que também precisam rejuvenescer a pele comente aqui abaixo da sua pergunta sugestão de vídeo eu vou te responder mais rápido possível o seu comentário faz com que eu saiba que você esteve por aqui participando do vídeo e que você recebeu o vídeo e assistiu tá bom então comenta aqui abaixo olha também se você não está inscrito no canal com o sino ativado para não perder nenhum vídeo novo agora vamos para o passo passa essa receita gente agora imediatamente para deixar sua pele realmente rejuvenescida independente do grau de envelhecimento que tenha sua pele o primeiro ingrediente que vou usar aqui nessa receita gente muitas pessoas conhecem eu tenho entrada aqui no canal tem divulgado ele bastante porque ele gente é o puro ácido retinol para a pele isso porque ele contém o palmitado de retinol né que a vitamina A colecalciferol que a vitamina D e o óxido de zinco essas substâncias dessa pomada vão realmente rejuvenescer a sua pele clarear as manchas e ajudar também tratar problemas de pele como acne espinha rosácea tudo aquele que tem que causar transtorno e até mesmo envelhecimento da sua pele vamos usar aqui amigos uma colher de café é o suficiente para preparar esse produto o próximo ingrediente que vamos usar aqui é maravilhoso e que muitas pessoas desconhecem a gente é isso aqui olha a pedra hume porque que nós vamos usar a pedra hume esse produto normalmente ele usado quando por manicures uma das causas também pelo que porque quando a pessoa machucou o dedo ele quando está fazendo a unha com elicate você vai usar isso aqui para estancar o sangue e também para ajudar na cicatrização ele contém ação antisséptica todos esses benefícios a sua pele vai ajudar a eliminar as células mortas regenerar tecidos portanto vai rejuvenescer mais rápido vai deixar sua pele com toque acetinado vai tratar problemas de pele vai ajudar a fechar poros dilatados se os poros dilatados sabe aqueles buraquinhos do rosto então ajuda a fechar gente é maravilhosa realmente vou deixar todas as a descrição desses ingredientes aqui no box de informação tá bom vamos usar aqui somente uma colher de café gente conforme eu expliquei no início do vídeo a forma de aplicação e o armazenamento da receita é muito importante então eu apliquei no rosto no início do vídeo para você ter uma ideia de como é está certo você vai passar um pouco desse produto aqui e vai aplicar na sua pele do rosto espalhe e vai aplicar na sua pele bem todo produto e aí 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 vai deixar agir na sua pele por aproximadamente 40 minutos antes disso faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos para ajudar a eliminar as células mortes mais rapidamente depois disso desse tempo que você ficou com ela né dos 40 minutos você vai lavar bem o local para eliminar todo o produto mas você também pode dormir com essa receita no rosto não tem problema é até melhor porque sua pele vai absorver todos os nutrientes enquanto você dorme e você depois disso no dia seguinte você vai lavar bem o rosto para eliminar todo o produto da pele e vai usar o seu filtro solar gente repita esse procedimento três vezes na semana três vezes é o suficiente e me conte o que que você achou dessa receita eu tenho certeza de que o resultado vai ser realmente incrível hoje eu postei essa receita no canal e as pessoas estão voltando para falar o resultado tamanho foi o resultado positivo de clareamento e que os meus seguidores tiveram aqui no canal eu espero muito que você tenha gostado essa dica de hoje deixe seu joinha para ajudar na divulgação comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve por aqui assistindo o vídeo deixe o nome da cidade que você mora para que eu posso te te conhecer e te dar boas-vindas e se você é novo no canal te convida a se inscrever e ativar esse botão aqui do lado do botão inscrever tem um sininho ativa lá para receber todas as notificações e assim que eu postar o vídeo e diretamente para você até o próximo vídeo amigos tchau